Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos e como se sacode? Olá, como vai? Será que você pode e como se sacode? Fecha a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia. Fecha a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia. Bom dia, bom dia, turma do maternal, bom dia, boa segunda-feira, tudo em paz por aí? Sim, todo mundo joinha, todo mundo assistindo a aula de casa, né? Os que estão em casa, se manda, certo? Turma, hoje nós tivemos aula de movimento com o professor Wagner e também aula de linguagem, isso mesmo, aula de linguagem. Nós estudamos a vogal, é, isso, quem lembra da vogal é? Ah, vocês estavam aqui semana passada, nós estudamos a vogal, é, essa aqui tem três perninhas. Ó, sobe, puxa a perninha no meio e embaixo, três perninhas ela tem, ela é muito fácil de fazer, não é verdade? Nós já estudamos a vogal, ah, repitam comigo, ah, aquela aqui, sobe, desce e corta, sim. Então, nós estudamos duas vogais, na verdade, as crianças de três anos, a vogal A e a vogal, é, no livro de vocês tem atividade hoje. Abram aí na página 55, vamos lá. Abriram aí na 55? Olha só o que nós fizemos em sala U, essa daqui, a vogal, é, vocês vão passar o dedinho em cima da vogal, é, olha só, com o dedinho em cima. E depois vocês vão cobrir os pontilhados da vogal, é, tem outra atividade também, turma, na página 53. Com a ajuda de um adulto, vocês vão recortar palavras ou figuras cujos nomes começam com a vogal, é, e vão colar aqui nesse espaço. Tá bom, meus amores? Certo? Duas atividades, e para as crianças de dois aninhos nós estamos na vogal? Ah, tem atividade, tá bom? Eu vou mandar no grupo, xerocada, essa daqui, ó, tá bom? Vogal A, vocês vão fazer em casa, vão pintar a vogal A de árvore. Turma, sabiam também que hoje, dia 19 de abril, é comemorado o dia do índio. Lembra daquela musiquinha? Um, dois, três, índiozinhos. Pois é, hoje é dia 19 e é comemorado essa data muito importante. Aham, sabe o que nós fizemos em sala? Vocês não vão acreditar. Nós fizemos uma peteca. A peteca, vocês sabiam que o índio usava? A peteca para brincar assim, para se aquecer, quando estava frio? Aham, pois é. E a peteca é muito fácil de fazer. Olha só, peguei um pedaço de TNT, mas pode ser um pedaço de tecido, tá? Aqui nós usamos TNT. E revistas, olha só. Nós amassamos, tá bom? Ó, ficou uma bolinha, né? E aí a gente vai cobrir essa bolinha com o tecido ou TNT, o que vocês tiverem aí. E depois, é muito fácil, eu cortei um pedacinho, ó. E vou dar um nó. E aí, então, vai virar a minha peteca. Olha só. Olha a minha peteca. E aí, como que brinca com a peteca? Olha só. Põe, põe, olha só. Aqui nós brincamos bastante. Façam aí em casa. É um instrumento, era um brinquedo que eles tinham na época. Pra brincar que eles usavam. Vocês sabem disso? Também tem um instrumento musical. Uhum. Bem parecido com o chocalho. Querem ver? Vou pegar pra vocês, peraí. Olha só. Esse aqui eu fiz em casa. Eu usei garrafa de refrigerante. E o rolinho de papel higiênico. Hum, e aí, sabe como que é o nome dele, ó? Olha o barulhinho. Eu coloquei pedrinhas aqui dentro, ó. Vocês podem colocar o que quiser. Milho, pedras. É melhor. Melhor do que alimento. Não é verdade? Pois é. Olha o que ficou. E eles colocaram tinta na época. A tia aqui, esse da flor, ficou muito improvisado. O que eu tinha em casa. E aí eu fiz. Sabe como é chamado isso? Maracá. Aham. Eles usavam pra cantar, pra dançar, ó. Pois é. Eles usavam muito. Eles usam, né? Na verdade, isso. Lá na casinha deles. Aham. Pois é. Gostaram, turminha? Façam aí em casa, tá bom? Aproveitem aí o dia que tá friozinho hoje aqui. Chovendo bastante, na verdade. Fiquem com Deus. Até amanhã, turma. Tchau.